A Santa Casa de Porto Alegre inaugurou uma casa de apoio para pacientes do SUS que buscam tratamento na capital e não tem onde se hospedar. O prédio amplo de quatro andares com uma capela ao lado foi doado por uma entidade religiosa. Fica perto do complexo de sete hospitais da Santa Casa que recebe pacientes do SUS de toda a parte do Brasil em busca de tratamentos e cirurgias de ponta como os transplantes de órgãos. A Casa de Apoio Madriana tem capacidade para hospedar 60 pessoas, crianças e adultos. Por enquanto, são oferecidas 30 vagas, incluindo as refeições. Os pacientes que vão ser admitidos na casa, nossos hóspedes, o paciente é lá no hospital. Aqui eles são hóspedes, são usuários do Sistema Único de Saúde que não residam em Porto Alegre e que não tenham em Porto Alegre e na região metropolitana familiares que também acolhem num momento de deslocamento da casa para tratamento de saúde. E nessas 30 primeiras vagas que nós abrimos, são exclusivas para pacientes da Santa Casa. A Santa Casa que estima um gasto inicial de R$ 80 mil por mês para arcar com o custo do serviço de hospedagem depende de doações e trabalho voluntário. Informações de como participar dessa iniciativa estão no site www.santacasa.org.br. Só assim, afirma a instituição, será possível manter o local e abrir outras 30 vagas.